Estou bastante confiante. A confiança está sempre em primeiro lugar. Eu acho que tem que partir desse princípio, a confiança. Então esses jogadores no trabalho da semana me passaram essa confiança. E por isso que estou confiante num grande jogo e num grande resultado. É o que nos interessa. Mas o que a gente conversou também, e conversamos bastante, em vários assuntos, é que você não vence um jogo de qualquer maneira. Porque tem que ganhar, vai ganhar. Você tem que ter uma organização. O mínimo que seja. 90 minutos de jogo. Nós temos 90 minutos para vencer o jogo. Nós não temos só 15 minutos. Então nós temos que ter concentração desde o início. Mas sabendo que nós temos dois tempos, de 45 e um algo mais, para você procurar a vitória. Então tem que trabalhar em cima de uma organização defensiva também. Não só ofensivamente. Porque muita gente imagina. Tem que ganhar, vai jogar de qualquer jeito, para cima e seja o que Deus quiser. Não, não é assim. Futebol não se faz assim. Isso eu mostrei para eles, conversei muito, pedi, para se jogar dentro de uma normalidade, mas ser um time aguerrido, um time vibrante. Porque em cima dessa vibração é que vai trazer o nosso torcedor para o nosso lado. E você jogar com torcida a favor é muito bom. O incentivo é muito bom. Os jogadores gostam disso e precisam disso. Então nós temos que tomar, logicamente, a iniciativa do jogo, procurar 90 minutos, essa vitória, porque é só esse resultado que nos interessa. A gente sabe que outros resultados, ou um outro resultado que não seja derrota, interessa para o nosso adversário. Mas para nós, não. Mas a gente só classifica o empate como bom, isso nós conversamos, quando você perde o jogo. Comentei isso com eles até. Não estava aqui. O resultado da derrota contra o São Bento foi horrível. O empate seria ruim, mas a derrota foi pior. Entendeu? Um pontinho, às vezes, pode fazer falta. Então nós temos que trabalhar, ser um time aguerrido, um time com vontade de vencer, que é isso que não falta para esses jogadores. Trabalhar na semana muito bem. Eu tive uma resposta positiva muito grande desses jogadores. Um entendimento muito bom. Um relacionamento bom com os jogadores. Eu estou muito satisfeito com o que eu peguei. É uma equipe que sabe o que faz dentro de campo, tem experiência. Independentemente se vai começar A, B ou C, é um grupo forte de trabalho. E estavam bem treinados. Então, isso facilitou um pouco o meu trabalho nessa semana. Vika, bom dia. A gente acompanhou toda essa semana de trabalho. E na segunda você foi apresentado. Na terça, você já meio que chamou os 11 que você trabalhou durante toda a semana. Esse é o time que você vai colocar em campo, já está definido. E como foi para fazer essa escolha sem conhecer muito? Você já falou na sua coletiva que você conhecia de jogar contra. Como é que foi escolher esses 11 em um tempo curto de trabalho? Primeiro foi uma ideia que assistindo jogos do Botafogo eu tinha. E volto a dizer que até sem querer não imaginava isso com sinceridade. Antes, na metade da Série C, não imaginava estar dirigindo o Botafogo. Porque a gente não fica imaginando o time. Só que eu vi jogo do Botafogo. Eu vi jogo do CSA, como eu já disse aqui na minha apresentação. Vi vários jogos de Série C, de Série B. E quando cheguei, estudei o plantel, o time do Botafogo, eu vi jogadores com características de jogadores que eu gosto, que façam uma função no meu time. Por exemplo, Vitinho e Moraes. São jogadores extremamente técnicos. com visão de jogo muito boa. Foi por isso que foi fácil. Por eu optar em, de repente, reposicioná-los dentro de campo. Isso sem crítica, sem demérito algum, pelo outro comandante que esteve aqui, pelo Fonseca. Inclusive, vivia muito bem dentro daquela maneira de jogar. Cada um tem uma maneira. E eu enxerguei dessa maneira. Então, essa foi uma ideia minha. Não foi a ideia de conversar com A, B ou C daqui de dentro. Aqui de dentro eu peguei características dos jogadores. Só que essas características eu já via. No Vitinho e no Moraes. Ninguém me falou. Ó, mas o jogador também me deu uma resposta positiva e me deu confiança para fazer a mudança. Porque senão eu não faria. Se ele falou, não, ali acho que não vai dar certo. Aí eu não faria. Mas não. Eu tive uma resposta de pronto. Não, pode fazer que eu gosto, eu faço, eu sei fazer e quero fazer a função. Então, ótimo. Foi aí que me deu essa tranquilidade de fazer. E com dois jogadores, né, e que vocês conhecem até melhor do que eu, tanto o Wesley quanto o Francis, que não tem motivo nenhum, até para esconder, são dois jogadores que vocês sabem que tem uma característica ofensiva muito grande, uma... De repente, o um contra um muito forte. Principalmente o Francis, o Wesley, vem entrando sempre e dando uma resposta positiva daquilo que esperávamos dele e que o Botafogo esperava, fazendo gols, sendo decisivos, melhorando o rendimento, de repente, na parte ofensiva do time. Então, eu não pensei duas vezes antes, até de montar, fazer essa formação. E com confiança minha de comissão técnica e dos jogadores, principalmente. Porque eles têm que ter confiança de que a coisa vai dar certo. E eles tiveram, demonstraram isso na semana de trabalho. A confiança é essa, que vai dar certo, mesmo com algumas mudanças, mas são jogadores que se conhecem. Eu disse a eles que eu não vi... Eu não cheguei aqui para inventar nada. Para mudar tudo, dar água para o vinho, fazer coisas que eles não estão acostumados a fazer. Não. Por isso foi conversado individualmente com cada um. Eu costumo dizer no futebol que eu quero e sempre vou dividir responsabilidades com os jogadores. A responsabilidade de uma vitória sábado não é do treinador, mesmo com as mudanças. Tem que ser de todos nós. Quem aceitou as mudanças, para fazer o time jogar de uma maneira, de repente um pouco diferente do que vinha jogando. Mas eu não assumo. Ah, foi o Vica, foi o Dedo que venceu o jogo. Não. Nós vamos vencer o jogo e também nós vamos perder o jogo quando tiver que perder. Eu não vou chegar aqui e falar assim, não, hoje a culpa foi minha porque... Não. Não vou assumir culpa sozinha. Isso não existe no futebol. Não fui eu o culpado sozinho por uma derrota. Mesmo com essas mexidas. Porque essas mexidas, caso não venha dar certo, não vai ser responsabilidade minha porque eu vou dividir com eles. Eles sabem disso. Então, essa divisão de responsabilidade é que eu gosto que as minhas equipes tenham. Então, os jogadores têm a responsabilidade deles e eu tenho a minha, porque eu que estou montando, eu sou o responsável, eu estou escalando. Então, nós vamos dividir isso aí dentro de campo. Nos resultados. Mas a ideia é essa. De ter uma equipe vibrante, competitiva, em busca da vitória. Esse é o nosso pensamento. Vica, você citou o Wesley. O Wesley é um jogador que vem atuando bem, fez cinco gols, entrando sempre no decorrer do jogo. E o comentário aqui é que ele não tem gás para aguentar os 90 minutos. Como que está a situação do Wesley? Ele aguenta os 90 minutos, na mesma intensidade, talvez, do início do jogo, um pouco menos durante toda a partida. E eu queria que você falasse também do Rodrigo Tizi, um volante que foi campeão com o Botafogo na Série D, em 2015, jogador experiente. Depois que saiu do time, o Botafogo teve uma queda de rendimento. Como que foi a sua escolha também pelo Carlos Henrique, jogador mais jovem? É, primeiro do Wesley. Nós sabemos e entendemos também algumas filosofias de trabalho e algumas ideias. Taticamente, é um pouco diferente, às vezes, o jogador, né, entrar de começo de jogo. Por exemplo, o Wesley começando o jogo e o Wesley, de repente, terminando o jogo. O porquê que eu explico? Você começando o jogo, tem todo um esquema tático a ser cumprido. Ele entra, ele vai ter que marcar e jogar. Quando ele entra, de repente, coisa que vinha acontecendo, e acredito eu, pelo conhecimento do Fonseca em cima do plantel que ele tinha, até mais do que eu, ele vinha optando pelo Wesley entrar sempre, durante o jogo, né, a maioria das vezes, né. E ele entrava e estava decidindo. Por que, de repente? Nessa entrada dele, segundo tempo, que eu enxergo isso de longe, e vi de longe, que, segundo tempo, ele só entra para atacar. A responsabilidade dele, ó, entra, você vai para cima dos caras. Ele não entra para ficar segurando o jogo. Né? Acho que, acredito que foi isso que ele sempre fez. Ele entrou para ir para cima dos adversários. De repente, pega o time um pouco desmantelado, meio cansado, e aí que ele, de repente, sobressaía. Uma estratégia de um treinador também, que queria usar isso, pegando o time um pouco cansado, e botar um jogador inteiro, com essa característica e habilidade dele, para decidir jogo. E fez isso em vários jogos. Entrou muito bem, a gente sabe disso. Agora, a opção minha, é já de tentar fazer isso, de início. Tomara que ele possa fazer. Se vai aguentar ou não 90 minutos, ele é um jogador jovem, isso aí nós vamos ter que ver durante o jogo. Por que ele não aguentar, e o adversário aguentar os 90? Ah, por que ele não vinha jogando, o ritmo de jogo, essas coisas todas. A gente entende. Mas ele vai jogar no limite dele. Ele, como qualquer outro jogador. Lógico que nós só temos três mudanças, mas caso ele venha a sentir esse desgaste, a gente muda, sem problema. Tem uma característica parecida, que vai estar nos apoiando ali no banco. E a outra pergunta foi do... do Rodrigo. O Rodrigo, eu cheguei, ele teve uma pequena lesão, um tempo atrás, voltou, se recuperou, treinou, trabalhou. Tanto é que ele foi até um pouco poupado essa semana, e ele bate muito bem na bola, vocês sabem disso, também falta. Ele nem treinou muito, para se poupar um pouco também, dessa lesão que ele teve lá atrás. Para não correr riscos, desnecessário. A opção desse primeiro volante, do Carlos, é que pode me dar uma opção até de uma outra mudança, de uma necessidade do jogo. De eu usar um terceiro zagueiro. É um jogador bom também no jogo aéreo, e que vai reforçar esse setor. Nós temos um time hoje de uma estatura baixa até. Mas eu tenho cinco jogadores, que defensivamente, no jogo aéreo, podem nos ajudar muito. Botei isso na balança também. É um jogador que vem numa roubada de bola boa, tem uma marcação boa, não vai ser um volante de saída, vai ser um volante só de contenção, o Carlos. Sei também que o Rodrigo faz isso. E também fica como opção. É um jogador que eu quero contar, e que até tive a dúvida de colocá-lo já para jogar esse jogo. Mas eu optei pelo Carlos, que no meu entendimento ali, ele pode nos ajudar bastante também nesse jogo. Isso sem tirar o mérito do Rodrigo, que eu também acho um bom jogador, e que vai nos ajudar. E quem sabe já no próximo jogo, ele está dentro de campo como titular. Isso eu disse a eles. Tem jogador que vinha jogando e que de repente não vai nem ficar no banco, hoje, amanhã. Mas no próximo pode voltar e ser o titular da equipe. Isso eu estou tentando mostrar para eles. De repente por opção eu tirei um ou outro, de repente um não vai nem ficar no banco, vai trabalhar um pouquinho, vou conversar na segunda, começar uma semana nova, com duas semanas de trabalho, já vou ter mais contato com eles. E quem sabe no próximo jogo, ou manter isso aí que vem se fazendo hoje, ou sábado, ou também até fazer esses encaixes com esses jogadores. Mas é um jogador interessante, jogador importante, e que eu tinha essa dúvida de começar jogando. Alguns critérios que eu analisei pesou um pouco mais favorável para o Carlos jogar do que o Rodrigo. Tudo bem, Vic? Com a satisfação em conhecê-lo pessoalmente. Bom dia, faço votos de um trabalho de muito sucesso seu aqui em Ribeirão, aqui no Botafogo. Obrigado. Você falou das pretensões do adversário, a matemática está aí para mostrar que o Tupi, tendo um empate aqui, será um ótimo resultado. Pelas circunstâncias, por essa distância que abriu do próprio Botafogo, e pelo contrário, o Botafogo não pode pensar em outro resultado, a não ser vencer. O Botafogo vai empurrar o Tupi para trás, vai abafar desde o início, vai mostrar que tem que ganhar de qualquer jeito. Como é que você está planejando essa atitude do time para o jogo de amanhã? É, inclusive, deixar bem claro que as palavras de que, de repente, um empate é bom para o Tupi, que eles vêm para empatar, não são minhas. São do próprio treinador de Tupi, do Ailton. Não, não, é. Só estou querendo deixar bem claro, porque, às vezes, pode tirar proveito de uma entrevista, de, ah, o treinador lá falou, não, não é nada disso. Eu estou só replicando aqui, o que o Ailton falou, que, de repente, é que o empate é bom, uma vitória, então nem se fala. Os números mostram. É, os números mostram. Porque, de repente, eles somando um ponto aqui, não deixando a gente somar, a matemática não mente, pô. Eles estão no direito deles de pensar assim, que não é um mau resultado para eles mesmos. Isso a gente sabe. Volto a dizer, a gente usa esse termo. Vamos jogar para cima, tem que ganhar de qualquer jeito, mas é a gíria nossa de qualquer jeito. Volto a dizer, não se ganha jogo de qualquer jeito. Tem que ser um time organizado dentro de campo. Mas essa gíria que a gente usa de qualquer jeito é na vontade, é na garra, é em cima. Você não pode confundir a garra, de repente, com desorganização. Você não pode definir, o time quer ganhar, o zagueiro começar a fazer loucura, largar tudo lá e querer jogar de centroavante. Não. Tem que ser um time organizado, 90 minutos. A gente tem exemplos no futebol, times ganhando no final de jogo. O Botafogo já ganhou em final de jogo também. Ou já empatou, buscou resultado. Entendeu? Então, você tem que ter. O duro é você tomar também aos 47 do segundo tempo. Mas por que você toma nesses finalzinhos assim? Porque houve o descuido. De repente, você está empatando, você vai lá, quer ganhar de qualquer maneira, aí toma. Isso acontece muito, a gente vê todo dia no futebol. O porquê que você toma o gol no finalzinho, nos acréscimos. Porque, de repente, o time que está empatando, não interessa, vai para cima, ah, vitória, legal. Mas daí perde, ficou pior. Já comentei isso aqui também. Então, o time tem que jogar. Sim, e vai jogar. Porque os jogadores que a gente vai colocar em campo, não tem como jogar o time atrás. Com essa característica. Tem que ser um time para abafar. Para marcar em cima, para marcar na alta. Mas tomando uns cuidados defensivos. Que ninguém é bobo mais no futebol. Quando você marca em cima e abafa, o adversário vai tentar uma saída também. Tem uma estratégia para sair dessa marcação no abafo. E aí nós temos que tomar cuidado. Que é o que? O contra-ataque. Aí nós temos que tomar muito cuidado na parte defensiva, nas bolas paradas. O time aqui vai muito bem nas bolas paradas, que eu já vi os números. Tomou um gol apenas. Não deveria ter tomado nenhum. Mas a gente torce para que... As equipes não tomem gol de bola parada. E é um grande passo para você conseguir as vitórias. Aqui só tomou um. Bom sinal. Então, você tem que tomar esses cuidados. Na bola parada contra, que é aí que está o perigo, nas faltas. Tem jogador de quase 2 metros de altura. Aí nós já estamos precavidos em treinamento. Em orientação para a gente não sofrer esse gol. Tomara que aconteça tudo positivo, tudo legal no jogo. A tensão redobrada no sistema defensivo. Mas nunca deixar de ser um time ousado, de ser um time para frente, em busca da vitória. Mesmo que seja usando a gíria. De qualquer maneira, nós precisamos de resultado. Mas de qualquer maneira, organizado. Pode ter certeza. E foi uma promessa que a gente fez para o torcedor. Eu faço e os jogadores têm que fazer também. Compre a ideia. Eles compraram a ideia. Vai ser um time que vai demonstrar, do começo ao fim, que entrou em campo para vencer. Não vai ser um time no marazo. É o que eu falei. Isso é uma obrigação minha. De pelo menos em uma semana pedir... Esse é o mínimo que eu tenho que pedir para eles. Parte tática, técnica. Lógico, tem alguma coisinha de mudança. Mas o principal é a vontade de vencer. E eu acho que isso aí a gente está bem encaminhado. Vika, bom dia. Você tem elogiado o Fonseca, né? Pelo conhecimento que ele tem sobre o elenco, até mais do que você. E a gente entende e é compreensível. E ontem o Gladstone também falou que a mudança tática é quase nenhuma com relação aos dois times. Mas, nesses cinco dias, você conseguiu implementar algumas ou muitas características suas no time. O que o torcedor do Botafogo vai conseguir identificar de mudança no time com a sua chegada? Porque, assim, contratou o Vika porque estava mal. Porque precisava de uma mudança. Então, o que seria ou quais seriam essas mudanças que o torcedor vai conseguir identificar amanhã? Primeiro que se eu parar aqui para comentar e falar ao time que eu gosto que jogue, da maneira que jogue, de repente eu posso estar querendo julgar o que estava sendo feito. Eu não sei como é que era porque eu não estava aqui o espírito do time nos jogos, se era um time... Porque eu não estava perto. Eu via de longe. Quando você vê um jogo de longe, você pode tomar e ter as ideias que você quiser sobre o time, a opinião. Posso dizer assim. uma equipe que eu sempre gosto e é o que todo mundo... Eu escutei aqui e ali, escutei torcedores, escutei dirigentes, escutei comissão técnica e tal. Pô, nós precisamos retomar o caminho das vitórias, mas também aumentar nossa autoestima, mas a nossa pegada, a nossa... a nossa... a nossa intensidade dentro de campo em lutar pela bola e lá na frente, essas coisas todas. Isso a gente escutou muito. Ó, o time parece que perdeu um pouco, deixou faltar em alguns jogos, mas que já fez isso também. Por que que estava vencendo? Porque quando perde, aparece logo os defeitos. E, de repente, deixaram de fazer algumas coisas, deixaram de tomar algumas atitudes nesses jogos que perdeu, né? Eu não posso analisar aqui uma derrota para o São Bento, não estava aqui, mas aconteceram vários fatores e erros que a comissão técnica que estava não admitiu e não esperavam que acontecesse. E aconteceu. Então, essa caída, esses descuidos, é que eu quero que não volte a acontecer, que não tenham nesse jogo. Então, eu não sei se vai ser de mudança ou não. Como é muito parecido a maneira de jogar, uma coisa que a gente tem que pedir, e não sei se isso vai ser diferente, se é só do Vico, mas acho que muitos treinadores pedem isso, e com certeza o Fonseca pedia, é a concentração de jogo, de 90 minutos. É a organização, é nunca você perder a organização dentro de campo. Porque tem a organização tática, mas a organização tática, isso eu disse aos jogadores, não pode ser transformar isso num time robotizado. Eu falei isso para eles, eu fiz umas triangulações, pá, pá, tudo é fácil. Na prancheta eu já ganhei o jogo. Que é fácil, né? Você vai lá, toca aqui, para lá no fundo, cruza o Edna e faz o gol. Pô, legal. Na simulação nossa aqui, ele fazia gol. Mas não pode ser só isso. Aí tem a criatividade, a individualidade. O que eu peço muito para o jogador, principalmente com essa característica de um Francis, de um Wesley, que o que faz a diferença no futebol hoje, que eu vejo, está todo mundo jogando igual, no desenho tático. É a individualidade. É a capacidade técnica de um ou outro. Que é diferente. Guardado as proporções, a gente vê no futebol mundial, por que que desequilibra jogo? O resto é tudo igual. O Neymar é diferente de todos. O Messi é diferente de todos. Porque a individualidade, não só a jogada de gênero, de meter uma bola, mas o drible desconcerta um esquema todinho. Então, precisa ter. O jogador brasileiro não precisa só ficar bitolado em querer jogar só no toque de bola. A gente escuta muito isso no futebol hoje. Nossa! 70% de posse de bola e perdemos o jogo. Mas não é a posse de bola que vai fazer ganhar jogo. Eu escutei esse treinador falando isso outro dia aí. Vitória da Bahia e Corinthians. Pô, mas é a organização do cara. Opa, estudou. Daqui a pouco vamos lá, vamos ganhar o jogo. Esse é um cuidado que nós temos que tomar aqui. De repente o Tupi vem com um propósito. A gente pode ter o domínio, entre aspas, do jogo, com dificuldade de furar. Mas vai furar como? Na individualidade. Nenhum drible, numa jogada do Wesley, numa jogada do Moraes, um chute de média e longa distância. Isso faz a diferença no futebol. Por que jogar ali no esquema tático, no desenho? Tá todo mundo jogando quase que igual. No desenho tático. Lógico, a capacidade individual de cada um é que vai fazer a diferença. Eu aposto muito nisso, na individualidade. Agora, uma coisa que eu não posso abrir mão, Wesley e Francis estão jogando. Pô, se eles não partirem para cima dos adversários na jogada individual. Tem que tentar o drible. Isso eu vou exigir. Eu não peço. Porque se ele pegar a bola, parar na frente de um zagueiro, de um defensor, e ficar tocando de ladinho, sai. Fica do meu lado. Então, eu quero que eles tentem. Ah, vai errar primeiro, vai errar segundo. Não tem problema, não. Vamos. Vai ter o apoio dos companheiros e meu. Tenta de novo. Um chute. Pegou lá na bancada. Não vai chutar mais. A tua chute... Uh, assustou, tal, foi mal. Tenta de novo. Entendeu? Essa confiança, estou passando aos jogadores, vai ter o meu apoio no erro, no acerto. Mas são erros, de repente, calculados. O erro primário, eu falei já aos jogadores, tolerância zero para erro. Mas não é esse erro, de repente, você tentar enfiar uma bola e o cara errar um passe. Errar um passe aqui atrás. Fácil. Daqui ali, dois metros, três metros. E o adversário roubar e ter chance de gol. Aí, tolerância zero para erro. Não pode errar, sim. Mas errar lá na frente, intentar uma jogada, eles têm todo o direito. Espero que não errem, acertem. Margem de erro e de acerto, tomara que seja bem maior, de acerto no jogo. Porque se a gente tiver essa margem de acerto, acertar mais do que errar, nós vamos vencer o jogo. Eu uso sempre esse termo também. Nós acertamos mais do que erramos, por isso que vencemos o jogo. Entenda como quiserem. Mas é assim que funciona o futebol, na minha visão, e respeito a visão e opinião de outros também.